E agora para mais um vídeo do canal SRN TV e nesse vídeo vamos rir dos gremistas, o chororô dos torcedores do Grêmio impressionante Eles preferem encobrir a incompetência do time deles, a incompetência do treinador deles que não conseguem ganhar do Flamengo Essa é a verdade, o Flamengo assumiu a paternidade do Grêmio e eles usam a desculpa de sempre, a mesma desculpa de todos os times que jogam e perdem para o Flamengo A arbitragem, então assista até o final, deixa seu like, se inscreva no canal, preparem os baldes porque vai ter muito chororô e vamos rir do Grêmio, bora lá E aí Felipe, 0x0, 24 de jogo É, realmente o tempo está passando né, lembrando que no último jogo entre Grêmio e Fluminense o árbitro deu 10 minutos de acréscimo Então, essa cera aí que o Flamengo está falando, ah, estão vendo Ah, vai no VAR ali Olha o Parmengo, olha o Parmengo Olha o Parmengo aí O Parmengo Um possível toque de mão do Rodrigo ali Do Rodrigo ali Dentro da grande área Aqueles toques involuntários ali que não desvia nada, mas a favor do Flamengo tudo é pênalti É, mas foi uma disputa de bola pelo alto Contra o Olímpia foi, não mataram nada É o seguinte, ó, contra o Grêmio Atlético Paranaense, semifinal de 2019, não marcaram pênalti nisso aí a favor do Grêmio É o mesmo lance, o mesmo lance O mesmo lance O Jeromel, o Jeromel cabeceia na jogadora do Atlético Paranaense Se marcar pênalti, ó, é roubo, é roubo É, até porque a bola não tomou Mais uma vez Uma, 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 como é que é, uma Eles subiram juntos ali, ó E a bola não tomou uma trajetória diferente Vai dar, vai dar pênalti Isso aí, cara, pelo amor de Deus A favor do Flamengo marcar o Nani Vai dar pênalti, é Flamengo É, e se tratando de Braulio da Silva, vai marcar pênalti para o Flamengo Braulio da Silva É, cara Infelizmente Com a camisa do Grêmio O Grêmio está prestes a ter um pênalti contra si no jogo Porque está ali no VAR sendo analisado Ladrão sem vergonha, mas tem um pênalti Sem vergonha Aí é difícil Pênalti Pênalti para o Flamengo Marcado E ainda deu cartão amarelo para o Rodrigo Eli Cartão amarelo para o Rodrigo Eli O cara subiu para cabecear, cara Não teve intenção nenhuma de tocar a mão na bola Meu Deus, velho Para que fazer isso? Para que fazer isso? Estragou o jogo O VAR, o VAR chama o árbitro da partida que já sabe que vai lá e vai dar o pênalti Por isso que o VAR chama Não é possível, cara, ter marcado um pênalti desse Impressionante Está ali agora Jogadores do Grêmio reclamam? Não adianta de nada reclamar? Cartão amarelo para o Rodrigo Eli, né, João Guimarães? Exatamente Um toque completamente sem intenção O árbitro é chamado pelo VAR Dá um pênalti inexistente e um cartão amarelo injusto para o tradeiro do Grêmio É, rapaz, mal intencionado é apelido, né, ô Noteg? Não, isso aí, quando ele foi ali para o VAR eu já sabia Não é pênalti para o Flamengo É impressionante, né? Nunca é diferente Sempre isso Sempre sendo favorecido É por isso, cara Cara, é muito engraçado É o time da mídia, é o Flamengo, isso é o Flamengo, cara Então, esperar o quê? É isso, pênalti para o Flamengo Agora, acabou o jogo É, mas estou para te dizer que o Grêmio vai pegar esse pênalti aí Vai O Grêmio vai pegar esse pênalti Bruno Henrique está ali com a bola debaixo do braço Para fazer a cobrança Ajeita o cabelinho Ajeita o cabelinho Vai fazer a cobrança de pênalti para a equipe do Flamengo Está ali o Grêmio Que vai tentar pegar o pênalti Para pelo menos amenizar um pouco A dificuldade que o Grêmio já tinha no jogo Não conseguiu fazer o gol O Flamengo atacou E numa bola aérea Mas agora quem pegou a bola para a cobrança É o Arrascaeta Camisa número 14 Agora eu levei medo Se fosse o Bruno Henrique O Grêmio tinha mais chance Mas o Grêmio pegou o pênalti do Gabigol, né? Que não costuma errar Quem sabe não pega também o pênalti do Arrascaeta agora Está ali o Grêmio Ergue os dois braços Encosta a ponta dos dedos no travessão Arrascaeta para a cobrança Não tomou muita distância O camisa número 14 do Flamengo Ele vai partir para a bola Pênalti para o Flamengo 28 do segundo tempo É a chance do Flamengo aumentar a vantagem Partiu de Arrascaeta Bateu Gol Gol Do Flamengo Arrascaeta Camisa número 14 Partiu para a bola Com categoria Tirou o grano da foto Estremece o Maracanã Festa do Flamengo Um para o Flamengo Três no agregado Zero para o Grêmio, João Guimarães É, o pênalti foi mal marcado Mas bem batido A CBF com sério que tem a Flamengo Sai na frente Injustiça Grêmio assaltado Flamengo 1x0 E aí, Filipão 1x0 Flamengo Cara, é simplesmente O Grêmio sendo roubado Como eu falei antes O mesmo lance Que não marcaram em 2019 No Jeromel O lance que o Jeromel Marca um cabeceia Em cima do jogador Do Atlético Paranaense Não marcaram para o Grêmio Por que o Flamengo marca? Porque é o time Flamídia O time que a Globo ajuda O time que todo mundo ajuda É uma vergonha O Flamengo é uma vergonha Essa é a verdade Uma vergonha é o Flamengo Entendeu? Então não tem graça assim Ah, tem Dão toda a possibilidade Para eles ainda Se roubam a favor deles Aí não tem como, mano Tem como Tem que se matar mesmo Esse maluco E aí, Lutec? É impressionante, cara É impressionante Como eu disse Quando o árbitro vai pro VAR Num jogo de qualquer time Contra o Flamengo A gente já sabe o que vai acontecer Eles vão favorecer o Flamengo É o time da mídia É o time da CBF É o time da Globo Enfim, mais uma vez Acontecendo um assalto Contra o Grêmio Um assalto A favor do Flamengo Tá aí, nação Gostou do vídeo? Deixa seu like Se inscreva no canal Deixa eu colocar essa foto Aí Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Me segue nas redes sociais Principalmente no Instagram Os links estão na descrição Beleza? Até o próximo vídeo Saudações Rubro Negras E muito obrigado Braulio da Silva Machado Vem São Paulo de novo Retomada de bola Pra Wellington reto Ele dominou Perra esquerda Bateu É gol Que gol